A mais ouvida, o programa a seguir é uma produção independente, fique ligado. Está entrando no ar, o programa Orinhas com Deus, um programa da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, sob responsabilidade das paróquias São João de Canguçu, Emanuel da Solidez, Cristo Redentor do Faxinal e São Paulo de Capão Bonito. Aos amigos ouvintes do programa Orinhas com Deus, mais uma oportunidade que temos de falar com o nosso bondoso Deus. Hoje, dia das crianças, tenho este momento aqui então, uma pequenina, uma criança junto que também vai me auxiliar também na mensagem trazida nesta tarde. Então, começamos trazendo o texto do Santo Evangelho. Marcos, capítulo 10, versículo 14, diz, Deixe que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como essas crianças. O reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. O texto da mensagem, então, neste dia da criança, dia 12, tem como título No Colo de Jesus. Numa certa ocasião, quando Jesus estava ensinando às multidões, muitos pais também trouxeram seus filhos, mas os discípulos procuravam impedir a aproximação das crianças. Eles não queriam que seu mestre fosse importunado. A reação de Jesus foi imediata. Deixe que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Podemos imaginar Jesus abrindo os braços e acolhendo-as no seu colo, abençoando-as, falando-lhes do reino de Deus na linguagem das crianças. Jesus não morreu na cruz para salvar somente adultos e idosos. Ele não ressuscitou no terceiro dia para dar vida eterna somente a homens e mulheres. Mas ele morreu para salvar a todos, como disse o apóstolo Paulo, todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Palavras de Romanos capítulo 3, versículo 23. Jesus usou este acontecimento para ensinar uma lição aos discípulos e também para os pais. O reino de Deus não discrimina ninguém, muito menos as crianças. Jesus usa as crianças como exemplo de fé e exalta a humildade delas, mostrando-nos a atitude correta que devemos ter para com Deus. Assim como a criança obedece aos pais e confia neles, devemos deixar de lado a nossa desconfiança, o nosso orgulho e, no colo de Jesus, viver como verdadeiros filhos de Deus. Pais, juntamente com as crianças, são abençoados quando se preocupam com a vida espiritual dos filhos, ensinando e levando-os até o colo de Jesus, porque eles precisam deste colo. O ser humano só está em paz com Deus quando, mediante a fé, é aceito pelo Salvador Jesus. Mas isto só acontece se, desde a infância, a criança aprender sobre quem é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo, o nosso Salvador, os pais podem oferecer tudo para as crianças viverem bem nesta vida, mas somente Jesus poderá levá-las para a vida eterna. Trazemos neste momento, um momento de oração. Senhor, ajuda-nos a sermos sempre como essas crianças, sinceros na busca da verdade do Teu reino. Ilumina o nosso caminho para que a Tua vontade seja feita em nossa vida, por Jesus Cristo. Amém. Estou a única razão da minha adoração, ó Jesus. Com quem te fui ajudado, a salvação tem me alegrado. Hoje a goza em meu coração, com meu canto eu te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. 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 Amém. Amém.